Esse daqui, você viu que fundo mais lindo, e você pode ter este fundo. Esse daqui é um painel fotográfico de R$ 2,90 por R$ 2,40, e eu vou mostrar pra você ele interiço. Quais as vantagens que ele tem? Você pode utilizar pra fazer vídeos, você pode utilizar pra decorar a vitrine da sua loja, inclusive até colocar no canto da tua casa, porque olha como ele é super natural. Isso aí é um tecido, ele é lavável, se você precisar lavar, ele é lavável. E olha, eu vou, venho até aqui pra você ver, ele tem R$ 2,90, por R$ 2,40. Venho até aqui, e você vê ali. E você tem como fazer emenda, ou inclusive como lavar uma parede. Agora, se você quer esse item, você vai, eu vou deixar pra você a referência aqui embaixo, e você vai lá e faz seu pedido. E você vai lá e faz seu pedido.